Vamos assistir aqui agora um compilado de vídeos do canal da Fuck Boom, que é o Skib de Toilet. Me pediram pra poder assistir isso e eu não faço ideia do que se trata, parece ser uma animação muito bizarra. E eu vi que tem muitos episódios, então a gente vai assistir alguns episódios aqui. Aí se vocês quiserem a gente assiste mais episódios depois. Mas bora lá, deixa o like e vamos. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, cara? Pera, vai ser todos os episódios assim e é simplesmente um monte de privada com as cabeças cantando Skib de Dobe 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 Yes 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 Yes. É isso? Meu Deus. Tá, mudou, mudou, mudou. Meu Deus. Agora é uma privada gigante. Mano, por quê? É um restaurante que as pessoas ficam sentadas em privadas. Essa cabeça não vai sair numa privada que alguém tá sentado em cima não, né? Ai meu Deus. Ah tá. Ah tá. Mano. O que 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 passa na cabeça dessa pessoa que faz esses vídeos? Não, amor não. Que? Deixa eu pegar aqui a temporada 2. Cadê? Season 3? Ué. Acho que ele errou o número. Eu acho que ele real errou o número quando foi colocar, né? Será que ele errou o número? Acho que foi erro de digitação isso no meio daqui mesmo. Era pra ser 2, aí ele colocou 3. Aí no próximo foi 4, 5. Mano, é sempre a mesma música, pô. Eita, deu descarga. Eita. Meu Deus, a polícia são privadas com cabeça. A igreja das privadas. O Deus privada. Meu Deus. Ixi. Os cabeças de câmera? Que? Ih, deu descarga. Mano. Cabeças de câmera. Vários. Um exército. Eu vou abaixar o volume. Porque vai ficar só repetindo a música. Caramba, parece um pouco... Tava aparecendo e parece um pouco o Terry Crews aqui. Parece a cara. Sacanagem. Mas sei lá, me lembrou um pouco o Terry Crews. Nosso problema é que o Google Chrome, conforme você vai vendo um vídeo atrás do outro, ele começa a ficar lento. Mais alguns episódios. Eita, caramba, agora começou uma guerra dos homens privada com os homens câmera. Eita. Nossa, os câmeras são grandes, hein? O louco! O louco! O que é isso? O que é uma aranha câmera gigante que atira laser? O que é que tá acontecendo, cara? Olha! Efeitos especiais melhor que a Marvel. Mano, por que, tá ligado? O que é que passa na cabeça da pessoa que faz esses vídeos, mano? Eu só queria entender a mente. Olha que bizarro. Dancinha do Fortnite. Eita! Exército de privado vindo atrás. Finge que eu tô falando isso pela primeira vez. E toma ali. Oh, na moral. Isso aqui é loucura, pô. Isso aqui é loucura. A privada com cabeça de câmera é loucura esse filho que os dois tiveram aqui, viu? Olha. Infiltrando no esconderijo. Onde eles criam mais privadas. Mano, por que uma privada? E por que uma privada com cabeça humana? A reunião das privadas gigantes. Apertou o botãozinho. Eita! Explodiu. Eita! Explodiu de volta. Meu Deus. A aranha privada. Nossa. Nossa. Rapaz. Oh, é muito bizarro, pô. É simplesmente muito bizarro. Minha cabeça não consegue raciocinar direito o que tá acontecendo nesses vídeos. Mas pra quem vocês não torceram? É pros câmeras ou pras privadas? Eu tô torcendo pros câmeras. Boa. Caramba! Uma privada camuflada. Privada Rambo. Tomou uma bica. Caramba, tem um câmera gigantesco. Boa. Nossa. Um megazord câmera. Tomou um mordidão. Viu? Deu descarga. Explode a outra cabeça. Vai, aperta. Boa. Brabo. Esse câmera aí é brabo. Meu Deus. Oi, o laser faz nada com ele. Uma nave espacial de privada. Mano. É muita informação pra minha mente esses vídeos. Na moral. Eu tô adorando. Ai, velho. A bosta criou vida. Exato. A bosta eu tenho em cabeça. Nem tenta entender, né? Só assiste. Eita, foi pego. Tá interrogando. Deu descarga. Caramba! Oi, a guerra de câmera contra privadas. Muito louco. E a privada gigante. Tacando laser pelo olho. Vai dar descarga no gigante. Deu descarga no líder. Não deu certo. Ele é muito forte. Tá maluco. E eles vêm cantando, né? Uou! Da hora. O líder câmera e o líder privada. Oh, na moral. Que vídeos bons, velho. Que vídeos incríveis. É muito bizarro, pô. Eu já parei de tentar entender o que que tá acontecendo. Tô simplesmente apreciando a guerra das privadas contra as câmeras. É muito louco, pô. É muito louco. Na moral. Então, se quiserem que assiste mais episódios, deixa mais like e comenta o que quer mais. Pra gente continuar assistindo os próximos episódios. Pra gente ver aonde vai chegar essa treta da privada com as câmeras. Muito maneiro. Muito maneiro. Muito bizarro, pô. Muito bem. Obrigado.